Fala pessoal, dos três crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, o único que pode ser praticado contra a honra de quem já morreu é o crime de calúnia, por força do que está previsto no artigo 138, parágrafo 2º do Código Penal. Todavia existe um grande debate doutrinário acerca de quem seria o sujeito passivo material na calúnia contra os mortos, visto que quem já morreu não possui capacidade jurídica penal, logo não poderia figurar nem como sujeito ativo nem como sujeito passivo. E nessa discussão, duas correntes doutrinárias se destacam. Uma primeira corrente doutrinária advoga a tese que o sujeito passivo material na calúnia contra os mortos seriam os sucessores processuais do falecido, ou seja, cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente e irmão, devendo ser observado as peculiaridades de cada caso concreto. Já uma segunda corrente doutrinária entende que a calúnia contra os mortos é um crime vago, ou seja, é um crime que não possui sujeito passivo material, restando apenas o sujeito passivo constante ou formal caracterizado pela ofensa ao interesse da coletividade, a ofensa ao interesse difuso. Eu, particularmente, me filio à segunda corrente. Todavia, a corrente que é majoritária na doutrina é a primeira.